Pra cantar o futuro e o presente, não faço um ato desumano Vou cantar para Robson, pra Germano e você que é nosso Zé Santino Um poeta mandado do divino no despede Martela Lagoano, no despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano Eu já sei que sou grande nordestino Também sei que eu pego a minha viola Eu sei que ela é a minha escola Também sei que ela é o meu destino Eu sei que eu sou um monodestino Mas com ela eu já sei fazer meu plano Canto o céu, canto o terra e o oceano Canto tudo que o povo me manda Canto o céu, canto a terra e canto o mar No despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano Eu também aqui posso lhe explicar o que é minha santa poesia Canto a noite, colega, canto o dia Canto o padre, o vigário e o altar Eu por ser um poeta exemplar Eu me pego com Deus o soberano Olha as águas que tem no oceano É a onda que sobe, onda que desce Meu repente aqui hoje aparece no despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano Pra cantar não preciso fazer prece Eu coloco a viola no meu peito Porque eu já sei cantar direito Todo mundo aqui me reconhece Se é santinho, todo dia cresce Por que não canta com desengano Canto o céu, canta a paz e o oceano Canto tudo que o povo me manda Porque eu nasci pra improvisar No despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano Meu colega, eu nasci pra cantar Esse povo não mudo de ideia Eu vou forçando aqui minha traqueia E não quero aqui me atrapalhar O que eu quero, pois, é improvisar Com você que é um cotidiano Me orgulho de ser paraibano Pois quem canta aqui é balaero Zé Santino Do meu Brasil inteiro e da Vaideira Galope a Lagoano No despede Martela Lagoano No despede Martela Lagoano Vou cantar com José Balaeiro Para isso eu tirei o meu chapéu Mas o meu conselho veio do céu Pra cantar com você muito ligeiro Eu não canto até o atoleiro Eu só canto a paz e o engano Sou ligeiro e dá um cigano E eu vou na maneira do repente Zé Santino já não tá mais doente Nos despede Martela Lagoano Nos despede Martela Lagoano Nos despede Martela Lagoano Eu também, eu me sinto bem contente Vou fazer o meu verso derradeiro Vai parar um pouquinho o balaero E um verso atrás outro na frente Agradeço a Deus onipotente E a festa também que é de Germano Vai parar um pouquinho o meu mano E parar essa nossa cantoria Outra vez cantar que eu queria Nos despede Martela Lagoano Nos despede Martela Lagoano Nos despede Martela Lagoano